Mano, os caras já são apressados, todo mundo se criou e eu não, mas galera Vamos abrir 100 baús de frutas e tirar o pvp, tá todo mundo pronto? Lógico, paro, paro Ah, eu quero fazer uma pergunta Vocês querem fazer, tipo, cada um por si ou duplas? Vamos duplas Duplas? Hum, eu sou mais afim de cada um por si, né mano? E você, Bryne? E você, Bryne? Ah, mano, eu acho que seria legal dupla, mano, eu tô de Zorufo, tá de Lufo Dupla? Bom, como ela vai fazer, já sei como ela vai fazer a dupla Calma aqui Já sei, no geral você coloca dois ou um, pode ser? Beleza Vai, um, dois, três Como é que vai botar um dois ou um? No chat, pô Um, dois, três e... Tá Não foi, não foi, não foi O Bryne colocou Colocou o... Um e o Lion colocou dois também Vai, um, dois, três e... Vai Aí, Bryne, calma lá, Bryne Vai, um, dois, três e... Tá Não foi ninguém de novo Vai, um, dois, três e... Vai Dois mil anos depois Todo mundo tá igual, vai Caramba Eu já sei, eu já sei, calma Primeiro só de escolher o time, velho Vai, um, dois... Agora vai, agora vai Um, dois, três e vai Pronto Eu e o Lion É, eu e o Lion Eu e o Lion Graças a Deus, galera Meu Deus do céu, mano Beleza Todo mundo já se criou Caçador de recompensa Os dois é o quê? Pirata? Uhum Tá valendo? Ainda não, ainda não, ainda não Ainda não Podachim, bora Vou criar Bom Já peguei os meus baú aqui Eu já sei que eu vou me criar também assim Já vou me criar aqui É, já vão se criando Pronto Eu vou me criar mesmo que o teu Pode criar Demorou Nice Aí, mano Peguei esquina e espadachim Estou pronto Vocês estão prontos aí? Eu tô Pronto, mano Então vai Um Dois Três Valeu o PVP inicial Ah, tem PVP inicial? Já foi? Lógico PVP inicial, calma Não, não Já foi, já foi Nossa senhora Já era Pronto, pronto, pronto Ué? Mano, eu achei que ia começar a abrir no quebrote Óbvio que não PVP inicial, tropa Agora se a gente começa a abrir Aí, tropa Tá todo mundo pronto pra abrir aqui? Pô, tranquilo Demorou Ah, tem ali a fogueira pra você jogar fora as frutas Porque vai pegar uma fruta Nossa, já roubaram ali Eu peguei o meu Ô, vocês roubaram a churqueteira? Não Mano Como assim? Cadê os baús? É, cadê as paradas? Eu peguei o meu aqui Vocês não roubaram não, mano? Não, eu não tava aqui não A gente roubar e ele pegou tudo Oxi O meu estava aqui na minha mão Que tava aqui no baú Que era no preto Mano Não, calma aí, rapaziada Vamos cortar, mano Eu arrumei todos os baús, mano Certeza que ninguém pegou, velho Mano, eu peguei Vai, vai Eu peguei, mano Pô, Tixinha Você é muito palhaço, velho Ô, meu Deus Você sabia que eu já ia parar com o vídeo, velho? Sacanagem, né? Não, é sério? É sério, velho Eu já ia parar com o vídeo Mano, eu arrumei essa descreta, velho Cadê os de madeira? Cadê os de madeira? Ô, não, não Para de roubar, para de roubar Por favor Você quer dizer que era o meu Beleza, o preto aqui é meu Meu Deus, mano O cara tá passando a mão em tudo Não O aliado pode, né? Se o aliado Não, não Tem seus baús, velho O Lion Oi? É esse aqui é o que eu tô colocando, ó Não, já peguei ele Já pegou o meu Eu vou pegar mais 20 Não, não, não Para aí, Lai Por favor, por favor Para aí, por aí Tá ali, mano Beleza, tá tudo certo Falta só o de prata Eu tenho um bom coração Falta só o de prata aí Ah, é de prata Pronto Aê, boa E o Brian tá com o seu Falta o do Brian aí Nessa equipe Vai ficar assim O tá aqui, já pegou Mano, isso eu te falo Calma aí Pronto, mano Eu já tinha até colocado no game mode Porque eu ia pegar os baús de novo, velho Tá todo mundo pronto, então? Sim Então, bom Sim Boa sorte pra abrir os 20 baús de madeira Ô, deixa eu te falar Eu sou meio azarado pra abrir baú Só no guerra eu tenho sorte, cara Vem ferrando Dragon Dragon no... O quê? Beleza, eu peguei a multe, mano Bom, vamos lá Bom Bum Bunny Doa Cara, eu não quero mais nem ver Só vou abrir aqui, ó Não quero mais nem ver, velho Ô Vamos ver Rie, rie Pô, pegou uma boa Rie, boa Primeiro Meu Deus Eu só peguei a zinhaca, velho Tá, mas agora eu te pergunto O que é que... Nós que nós vamos aguardar essas frutas tudo Cara, agora nós jogamos no lixo Aqui, não for usar Eu não sei se essa é boa Mas eu vou ficar com ela, velho Tá, eu já escolhi a minha Ah, avisa antes qual vocês vão comer Pra gente não comer igual e morrer, tá ligado? Ah, eu comi aqui a... Rito, Rito Ah, Rito O quê? Eu vou comer... A multe Vou comer a multe Eu ia comer a outra Mas eu vou comer a multe Comi a multe Qual você comeu, Bryne? Ainda nenhum Caralho, o Bryne ainda deve estar abrindo Quer ver, esse lerdo? Eu tô Olha lá, olha lá E deixando um monte de puta pra trás Nossa, ele deixou a bata Aqui, já roubei Ninguém mandou Se eu soubesse... Eu ia pegar a bata A bata é boa? Pô, ela tem um modo que dá 6 de... De... De força, velho Qual que é a bata? A bata é a... Mano, eu não sei Mas ela tem uma transformação, tá ligado? Eu não vou lembrar Acho que é isso Você vai virar um... Sei lá, um bicho estranho Bom, todo mundo pronto agora, né? É, eu comi aqui a minha... Minha Buda e... Uh, sabe o que que eu esqueci? Isso daqui, ó Aê Tá aí Não precisa de pão, não Vocês pegam a comida no saco aí, tá ligado? Aí Acabou, Chris Acabou Ganhando O que? O que que você pegou? Duas gomos seguidas Pode vir de gomo, mano Acho que você não vai arrumar nada Se pá Meus filhos, pra que tudo isso? É, acho que você não vai arrumar nada também, não, mano É o cara do seu time Pronto, agora eu estou pronto Vamos, Prova Cara, essa minha fomenta, ela é bem interessante Deixa eu ver isso daqui A minha também, mano Ó, não vale usar as espadas, tá? Só pra falar Ah, sim, beleza Nem do modo, nem do modo? Não, do modo pode Se o modo vir espada, você pode Pronto Estou pronto Estou pronto Está todo mundo pronto? Calma Vai Um Estou pronto Dois Três Valendo Mano, eu vou no... Ô, Brian, foi mal, mas eu vou em você, cara Pô, eu estou com fome, crazy Pô, tem comida no saco, cara É que eu avisei, mano Pronto, fica preso aí um pouquinho Agora que... Ô, tem gente usando a espada Ô, o quê? Sai daqui Ô, sai, eu vou de boa noite Sai daqui Ó a fruta desse cafajeste Vai não, vai não, vai não Nossa, óbvio que eu vou Burri? Nossa, óbvio que eu vou de boa noite Ó a fruta dele, está de buda Muito ruim Você ficou com quanto de vida? Mano, eu fiquei com 168, velho Nossa Olha aí, o cara saiu de buda Bom, mano, agora todo mundo tem que perder a fruta E... Rapaziada, esse daqui vai ter muitos comandos Até porque, pô, a gente tem que toda hora ficar setando essas coisinhas aqui pra gente Senão não vai ter PVP Então vocês vão falar O Crazy rouba nos vídeos dele Sim, eu estou roubando, cara É isso Tem tudo, já está no guerra Você não tem sangue nem lágrimas, não Seu demônio Até no guerra eu roubo, mano Porque, pô, mano Pronto Todo mundo está pronto aí? Só vai pegar aqui e abrir os baús Meu Deus, queremos ver o preto, né? Tá, agora é 20 de prata, tá, galera? Ok, 20 de prata Vai, vamos ver Agora é a minha sorte Nuz de prata é onde eu tiro toda a minha sorte, tá ligado? Bom, no guerra eu peguei duas dragons de prata E eu... Uh, peguei uma fruta muito sensacional Tá, aqui eu não sei qual foi Mano, eu vou ficar abrindo assim Vai ficar... Uh... Ué? Uh... O quê? Pô, acho que eu comi uma fruta sem querer aqui, véi Também Calma, não tem problema não, mano É só eu pegar e fazer isso daqui pra vocês Galera, eu acho que esse daqui já é meu, tá ligado? Eu não acho não, hein? Eu acho que sim, mano Mano, com certeza esse daqui é do meu time Lion Oi? Por que você está morrendo? Ah, como é que é? Então... O'Brien A goma é minha, gente O'Brien Ah, e o que é muito boa Eu tenho a Fênix E outra Buda Cara, depende do estilo que você for jogar, tá ligado A Fênix, ela vai ter o modo que vai te dar E aí, eu tenho a OP-OP A OP é horrível, cara A OP é boa só se o seu parceiro tiver a Ito Aí você escomba elas duas, tá ligado Enfim, mano A Tora, ela vai te dar o modo Que vai te dar o regen A Bato, ela vai te dar o modo forte A qual outra que você tem A Buda você já jogou, então você já conhece E a Sunna Mano, a Sunna é boa pra stunar, tá ligado A Sunna não dá pra uploadar ataque Se você souber jogar a Sunna, você pode atacar e hit kill Eu tô de bom E o Brine? Eu tô com a Mago Mano, a gente não tem dano, eu acho uma de Buda, velho Vai de Buda? Então vem lutar comigo, Budinha Pronto aí? Calma, eu não Vem lutar, porque se liga Ó, ó o pai, calma Ó, eu gosto disso aqui, ó Pera aí, não é esse Pera, aqui, ó Vamo, Vamo no Piston Meu Deus, velho Vamo no Matini Então Não, calma aí que agora a gente tem que comer carne, né? Comer O que é que tá a comida mesmo? Eu esqueci O cara tá de Dragon Tá de Dragon Eu também peguei Dragon No de prata Vai, um, dois, três, e... Ai, calma, calma Vai pra longe de mim lá, senão tu vai morrer muito Vai pra longe de mim Cadê? Cadê o Buda? Ah, o cara vai lutar lá com o Buda. Vem, vem, vem. Alô, Brydie. Como assim? Não pega. Ô, ô, deixa eu levar. Ah, morri o Richard. Falou? Já morreu? Ai, vamos lutar entre nós, Lion. Vamos, vamos. Vai, ativa seu dragão aí. Um, dois, três e vai. Toma. Ninguém pega o pai de Gomo, mano. Ô, tem X, você é do meu time do guerra. É que a Gomo tá com Inê, mas imagina se a Gomo vem pra minha mão. Ô, mano, o P.E.C.T.O.S. é em vida. Mano, o quê? Eu sou o melhor usuário de Gomo do mundo, velho. Mano, é que você não viu eu jogando ainda no P.E.C.O.S. contra ti, velho. Ah, entendi. Um X.O.S. que foi o outro Lion até agora. Ah, tá. Então, na próxima você vem comigo, pode ser? É que, tipo, você é muito profissional também, tá ligado? É que aqui só tem galera profissional hoje. Hoje é o dia da tropa profissional aqui no meu vídeo, tá ligado? Bom, tá tudo aí os aqui. Tá um a um, né? Vocês ganharam uma e eu ganhei a outra. Nós ganhamos a outra, né? Tá bom. Agora é o de ouro, tropa. 20 baús de ouro. Vamos ver a sorte. No de ouro é o que eu costumo ter mais azar, tá ligado? Nossa, foi o que eu falei. Já veio duas lutas iguais. Bom, a minha veio. Ó, peraí, 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 Crisão. Crisão, cadê você? Tô aqui, velho. Eu preciso de você, mano. Gomo é minha. Ah, Gomo? Pegou a Gomo? Então vai ter uma luta interessante. Ah, bom. Ó, calma aí. Eu posso dar fotos pro meu parceiro? Ah, pode. Vocês dois é dupla. Bom, a Goro é minha. Eu tenho a Tori, a Goro. O que mais? A Goro é a do Enel, né? É. Não, calma aí. Você pode escolher uma, amigão. Eu tenho a Ito também. Qual que você quer, Crisão? Dá pra não escobar. Dá pra não escobar. A Toro. Vamos combar, então? Eu jogo de... Calma aí, vamos ver o que eu vou pegar também. Eu jogo de Ito, que eu peguei a Ito. Você joga com a Goro, que é a do Enel. Pode ser? Beleza. Então, aí eu vou stunar o cara e você arrebenta ele. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, ó. Come aqui. A Ito, Ito no Mi. Eu come aqui a Goro. Eu vou comentar, cara. Pode comer a Gomo, mano. Fica à vontade, Pô. Eu estou pronto. Pode ser, Pô. Calma, ativa ainda não. Ativa ainda não. Sua fúria só dura pouco. Lembrando, rapaziada. Só pra falar pra vocês, enquanto eles estão se preparando. O canal de todo mundo que está participando, vou estar deixando aqui no comentário fixado. Então, passa lá. Feixinho tem o canal aí de Roblox. Ele trabalha muito com a Piston. Quem gosta, passa lá. E o Brian é mais da pegada que nem eu, tá ligado? O canal do Brian é muito parecido com o meu. Então, se vocês gostam do meu conteúdo, vocês vão gostar do conteúdo do Brian. E o Lion ainda vai criar o canal dele. Fala aí, Lion. Pô, mano. Não, esse ano vai ser o meu ano. Não, não. Ô, Lion, quando você criar o seu canal, mano. Eu juro, eu vou postar na minha comunidade, velho. Duvido, duvido. Eu vou postar. Fiz isso com o do Pablo, mano. Ah, mano. Que bonitinho. Por isso que eu gosto de você, mano. Todo mundo pronto, tropa. Sim. Lion, você já sabe. Eu vou prender. E você arrepenta na porrada, pode ser? Beleza, beleza. Um, dois. E calma, calma, calma. Olha o tempo, mano. Um, dois, três. Valendo. Onde tiver meu modo, onde tiver meu modo. Ativa, ativa. Vou esperar você ativar o modo. Calma, calma. Vou esperar você ativar o modo. Ah, não matou. Deixa ele ativar o modo, Lion. Ah, já era. Eu queria mostrar a nossa estratégia, velho. E depois na próxima ele mostra, bom? Matei. Já foi. É, ia ser muito fácil. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer isso aqui, Lion, ó. Eu testei ativar o modo dele. Eu ia prender ele. E você vinha aqui, Matinha. Olha aí. Ele não vai fazer nada. Bom, mas eu não ia conseguir fazer isso, velho. Ia. Você acha que eu não ia conseguir? Ele é medo. Não, eu vou dar uma segunda chance pra vocês, ó. Pega a fruta que vocês estavam aí, então. Vou pegar a fruta que vocês estavam. Porque, tá ligado? Eu gosto de desafios. E vocês têm que me desafiar, tá ligado? Não! Quem me jogou no fogo? Tu caiu, mano. Olha aí, crazyzão. Hoje tá fácil, não tá? Ah, por enquanto tá tudo bem tranquilo e favorável, tá ligado? Agora, crazyzão, mano. Vou fazer uma pelucruta pra jogar sério? Não, pode jogar, mano. A vontade. Pode vir com tudo. Os caras falaram, o Bryne é bom. Mas os caras esquecem que o Bryne é meu pato, mano. Bryne, Bryne, Bryne. O Bryne perdia pra mim desde a época do Guerra, que era só eu e ele. Mano, agora é valendo a coca. Fala aí, crazyzão. Oh, coca no pix, hein, vai. 1, 2, pode ativar sua forma aí, Tenshi. Ativa, vai. 1, 2, 3 e valendo. Vem cá. Vem, vem. Bora, bora Tenshi. Vamos. Vem. Vai. Ah, eu prendi os dois. Calma, Lion. Tem como sair dessa vivo. Relaxa. Calma lá. Já joguei um bagulho aqui, semei todo mundo. Sim, tem como sair dessa vivo. Lion, vai pra longe de mim. Lion, vai pra muito longe. Vai pra muito longe. Não, Lion, você tá vindo pra perto. Vai pra muito longe. Pronto. Vai, vai, Lion. Arrebenta os dois, arrebenta os dois, Lion. Arrebenta os dois. Não. Pegou ele. Por favor. Nossa, Lion. Calma, calma. Nossa senhora. Tá, agora tá mais expustado. Toma, toma. Toma, não, 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 não. Beleza. Cuidado com a Gomo, cuidado com a Gomo. Tá. Nice. Então eu vou ter que matar o cara da Gomo. Ah. Nice. Beleza. Põe, você morreu pro meu time, mano. Que isso? Calma. A Goma aqui é embaçada. Vai, Tenshi. Vai, Tenshi. Vai, Crazy. Não. Tem como eu ganhar isso daqui. Corre, Crazy. Corre, Crazy. Tá com medo, Tenshi? Vai pra cima. Vem. O quê? Como? Essa... Esse negócio já acabou, mano. A Gaiola... A Gaiola... A Gaiola foi desfeita? Foi. Ah, entendi. Por isso que eu perdi. A Gaiola foi desfeita. Pô, é porque eu e o meu time não jogamos tão em sincronia, mano. Então tá. 3x3. Porque nós ganhamos uma e vocês ganharam outra. Pode ser? Não, não. Mas tá empatado, mano. Tá empatado. 3x3, 3x3. Vamos lá. Agora é baú de diamante. Pô, essas aqui vocês jogaram bem demais, mano. Ô, vocês têm que se dar kill aí, vocês aí, porque... Bom... Não, o Lion não precisa. Você vai aí. Nossa, e morra aqui. Morra aqui, tá zerado, velho. Calma, eu vou te... É, depois ele volta. Toma aí. Ele volta até mil. É, volta depois. Pronto. É baú de diamante, né? Isso. Baú de diamante agora. Ô, Precisão. Oi. Eu vou de ouro de novo. Você vai do quê? De ouro. Não, você queria comer uma fruta. Ai. Então, já era, Bryony. Já era. Vai lá, Crazy. Pô, cara. Não, já era, Bryony. Cara, se eu tivesse combo... Pô, Bryony, sério isso? Eu vou de Yami. Se eu tivesse combo, eu ia... Ai, a Yami. Se bem que a Yami não é tão boa sem combo, você acredita? Vamos lá. Tá, vamos ver o que que eu vou pegar aqui. Bom, eu vou de amigura. Que editora, que editora, ô Crazy. Eu tenho uma tora aqui, só que eu tô vendo ainda o que que eu vou pegar de interessante. Outro, outro que é a Ie. Tem chim? Oi. Não, tô vendo ainda. Chega aqui, chega aqui. Ei. Calma aí que eu tô bugado. Ah, eu tô vendo. Tá, até agora só veio fruta repetida pra mim. Cara, seria legal se a gente fizesse o combo de Ito... Ó, eu tô dando um hacke aqui pro Bryony de novo, até porque ele perdeu o hacke dele. Seria legal se eu fosse de combo de Ito e... Ó, vem cá. Niope. Pera. Ó, o que que é, mano? Ó. Ixi, pior que eu peguei a do dragãozão. Você já tá com ela, com a do dragão? Lógico. Aqui, ó. Então nós dois vai tá de zoa mítica. Ai. Tem uma mochida. Agora eu fiquei feliz. Nós dois vamos de zoa. Mano, olha isso. Isso é uma dupla de verdade. Eu e Crisizão, mano. Aí, comi. Pronto, eu estou pronto, tropa. Vocês estão prontos também? Calma aí, só vou comer minha fruta aqui. Não, pode comer à vontade, cara. Bora. Ah, a máquina aqui. Vamos sair da jaula. Nice. Saiu da jaula? Pode ir, Tenshi? Um. O Tenshi ainda tá ali. Tenshi não! Tenshi! Eu vou ter que tirar as coisazinhas do ovo. Eu comi yame com gura e não foi, mano. Não, mas é porque você tem que craftar a yame com gura, cara. E aí? O que eu faço? Eu vou te dar uma yame com gura. Ó, Tenshi. Calma aí. Eu ia dar pro... Nossa, eu ia dar pro raiva. Eu ia dar pro raiva. Tá aí, tá aí. O raiva é da sala? Ah, tá. Beleza. Tô pronto, então. Vai. Um. Dois. Três. E vamos. Duas full form para cima da yame com gura. Tá. Eu vou pra cima aqui do Tenshi. Beleza. Aqui. Nossa. Agura aqui. Cuidado, tá aí. Agura arrebenta. Você tá indo pra cima dele? Eu vou pra cima do raiva. Pô. Vem, Tenshi. Ah, me deu. Ah, o cara me teleportou pra muito longe. Socorro. Meu Deus, passa a coordenada aí de você. Nossa. Eu mato, eu mato. O Bryne me mandou pra muito longe, mano. Eu vou ter que dar TP aí. Não tem Tenshi, velho. Eu mato o Bryne. Batei. Nossa. Pô, Laios. Aí você tirou a graça. Eu queria lutar contra o Bryne. Mas vamos lutar em você. Vamos lutar em você. Vai lá, vai lá, Bryne. Não, você já matou ele. Vamos lutar em você. Não. E você? É. Let's do it, too, mano. Vamos aí. Deixa eu ver. Nossa, esse daqui. Mas se bem que a minha fruta é muito mais rápida do que a sua. Mas agora eu me senti um oponente digno. Vamos. Um, dois, três e... Bora. Tô atrás de você, meu mano. Calma aí. Na real, ainda não voltou. Let's do it. Um, outro. Venha. Tá. E aí, Laios? E aí, mano? Eu tô tentando usar aqui. Usou o Haki já? Mas eu usou o Haki. Eu tô usando os poderes aqui, mano. Pra ver o que ele faz. Usou o Haki já? Tá, esse aqui você me estunou. Mano, eu tenho que acabar com você o mais rápido possível. Porque eu tô quase acabando o poder da minha fruta. Tá, Laios? Se acabar, eu vou ir muito de boa noite. É o pior que a gente nem cumpre. É, não dá. É muito mais forte. Tá, três. Tá, quatro, três. Fiquei quatorze vida, velho. Sim, mas o meu é força três. Só o seu é força... O seu é força... Então, é. Força seis, perdão. É força seis. Então, você é muito mais forte, mano. Quase ganhei, cara. Quase ganhei o mesmo, mano. Avançado. É porque não deu tempo do meu Haki voltar. E eu não queria usar minha habilidade como médico. Lembrando, aqui nós estamos usando só poderes de frutas. Não estamos combando. Vamos para o último round. Vocês podem ou empatar ou a gente ganhar de vez. Vamos fazer valendo dois, então? Vai, valendo dois. Beleza, beleza. Balu de esmeralda. Venha. Oh, peguei a Doku. Peguei a Bato. Nossa, a Opi. Mano, se você pegar a Ito... Vamos tentar fazer esse negócio. Tranquilo, mano. Peguei a Gomo. Aí, peguei a Ryu. Peguei a Ryu. Nossa, abri numa velocidade aqui, velho. Peguei o DM. Mas eu não achei tão boa assim, não. Mano, eu peguei muita Gomo. Mano, eu peguei muita Gomo. Cara, só que eu já usei a Gomo. Aí a galera vai falar, o Crazy só é bom com a Gomo. Então, ó. Eu vou selecionar aqui algumas frutas de Tenchi. E, Bryne, vocês vão escolher qual eu uso. Pode ser? Beleza. Beleza. E o Crazyzão vai escolher a minha. Oh, nice. Então. Tá, vamos tirar essa. Essa é... Qual que você pegou, Bryne? Peguei essa aqui, ó. Ah, né? Uma fruta cor pra cor. Pode ser interessante. Ó, vocês vão escolher minhas frutas. Ó, eu peguei a Doku Doku, a Bato Bato, Rito Rito, Yuki, Yuki e a Mera Mera. Qual vocês querem que eu coma? Mera. A Mera? Vocês se lascaram, mano. Vocês escolheram a fruta que eu sei jogar melhor, velho. Será que vocês é mesmo? Bom, vamos então. Crazyzão, vamos lá. Eu tenho a Suna, a Ryu, a Tori, a Doa, o Toji, Bara, a Opi-Opi, Bari-Bari, Jiki-Jiki e Yomi-Yomi e a Gomu-Gomo. Cara, porque a gente já... Oh, usa a Tori. Vamos ver como você vai se sair com a Tori. A Tori? Aham. Oh, fica longe de mim nessa batalha, porque senão eu vou... Ai... Você já tava com fruta, né? Mas calma aí, não tem problema não, Lai. É só você pegar isso daqui, ó. Toma aí também, ó. Já era, Lai. Obrigado, mano. Pronto. Só vamos. Você tá pronto aí, tropa? Todo mundo pronto. Beleza. Você tá com qual fruta agora, Lai? Eu vou pegar aqui a... A... Tori, Tori. Beleza, então vai. Tá. Eles estão prontos. Lai, você está pronto do seu lado? Tô. Então vamos. Um, dois, três e Lai vai pra longe de mim, pelo amor de Deus. Já tô bem. Tá, eu vou no Brine, que o Brine tá com uma fruta melhor, tá ligado? Boa. Isso, isso. É, mas... Ah, voltou, voltou. Venha, vem, Brine. Venha, Brine. Vem, Brine. Vem, Brine. Meu bicho foi embora. Aí, voltou. Pronto. Eu não sei o que eu fiz com o Lion. Mano, eu acho que aqui o Brine deve tá muito miado, mano. Ele teleportou pra Lai. Ô, Brine, tu tá miado? Não, mano. Eu tô com muita vida. Sério? Usa outra forma, ô Lion. Eu não sei usar. É só usar a forma completa, mano. Que diagem de fruta é essa que o Tenshi tá? Let's do it. Usa a forma completa. Nice. Não, vai no outro, vai no outro, senão eu vou te dar muito dano. Cadê o Tenshi? Calma. E aí, Brine? Tá quanto de vida, miserável? 57 ainda. Ainda? Tenshi, cadê tu, mano? Ah, bom saber. Calma. Tá fugindo, mano. Agora tu vai de boa noite. Calma. Cara, tu acabou de tomar 50 de dano. Ah, bom. Quer vir agora, Tenshi? Mano. Cadê o Tenshi? Não, não. Eu quero o Tenshi. Eu quero o Tenshi. Ele tá com a pau-pau, mano. Vixe, tio. Ele vem pra cima de mim. Ah, é crazy. Já era, Tenshi. Ah, o Lion restaurou a vida dele. Lion, você cura parceiro. Só que ele não é seu parceiro. Eu não sabia. Vamos lá, beleza. Não. Falou, Tenshi. Alô? Calma. Opa, ele falou de um jeito que você não tinha se morrer. A minha fruta, ela é... Mano, tu aqui sabe jogar? É só eu fazer isso daqui, ó. Aqui, cadê o Tenshi? Morreu já? Não, ele fugiu. Aqui e aqui. Ó o dano. Vou dar uns 50 de dano nesse miserável. Nunca que já era tudo isso. Você tomou quanto de dano? Ah, eu não tenho mais. Beleza. Já era, já era. Não, ele matou o Tenshi também. É que a minha fruta corre. Beleza. Já era, agora foi, agora foi. E aí, Lion, você quer fazer então a última dança? Nós ganhamos. Como sempre, mano. Pô, mano, tô, tô. Você recupera a sua vida aí, Lion. Anestesia! O cara é muito patinho, velho. Muito demais, mano. Caraca, Lion. Minha defesa, eu me deixei morrer, hein? Ah, tá. Com certeza, Bryne. Vamos aí, Lion. Vamos, mano. Ó, a softball é muito mais forte do que a minha no corpo a corpo. Então, eu vou ter que jogar com muita inteligência, Lion. Então, vai. Mano, um, dois. Fico triste, hein? Ter que lutar com você. Três e salvamos, maninho. Problema não, mano. É que aqui você tá batendo no errado, cê paraca. Eu faço isso, eu faço isso. Já jogo aqui. Ah, eu tô com o Bucafúria. Pronto. Já era, Lion. Já era nada, mano. Ah, eu tô dando só um de dano, miséria. É que foi o que eu falei. Essa fruta é muito mais forte do que a minha. Toma. Tá, volta skill, volta skill, volta skill, volta skill, volta skill. Ah, minha fúria tá acabando. Volto. Já era, Lion. Agora já era. Já era? Já era nada, maninho. Mano, eu até espero um pouco que sua fúria voltar. Mas você vai ficar regenerando sua vida, né, mano? Ô, Lion. Sim. Toma aí. Vem, 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 vem pra cá, Lion. Vem pra cá, Lion. Opa, opa. Doze de dano? Tá se auto-danificando, mano? Não, não, não. Tô só esperando. Pode bater um pouquinho. Ah, doze de dano. Pronto. Eu não consigo. Você vai tomar cinquenta de dano, se pá. Ai. Você tomou conta de dano, Lion. Mano, eu não sei, mano. Eu não consigo me transformar, mas... Você tá com conta de vida. É só você desativar e ativar sua fruta. Já fiz isso. Ela não tá... Ela vai aparecer em algum momento. Pô, você não vai morrer nunca, mano. Venha pra luta. Seu modo de... Sua fruta é mais forte do que a minha. Pronto. Exploda, Lion. Caraca, Lion. Tá com quanto de vida ainda? Miserável. Mano, oitenta e sete, velho. Miserável. A vida não desce, mano. Então eu vou sair aqui na porrada contigo aqui, ó. Se bem que eu tô tomando muita vida também, velho. Tá? É, meu hackei acabou, velho. Como assim, mano? Pronto. Caraca, mano. Miserável. Caraca, Lion. Tá com quanto de vida ainda, senhor? Mano, quarenta. Nossa, já era. Foi? Como assim? Miserável, mano. Se curou o PVP inteiro, mano. Mano, eu não curei, mano. Eu não tava curando, velho. Mas agora eu acho que deu bug, porque eu tava com 100 de vida e tu me deu um hit só. E antes não tava funcionando. Mano, eu tava com 100 de vida. Mano, eu não sei o que aconteceu, velho. Bom, deu bug e eu e o Lion vencemos e provamos que nossa dupla usa as frutas melhores do que a dupla deles, Lion. Perdedores, vocês têm alguma coisa pra falar? Em nossa defesa aqui é porque a gente não quis jogar sério, tá ligado? Ah, tá. Entendi, então vamos fazer assim, ó. Se a galera quiser muito, vamos ter uma parte 2 e, bom, o resultado vai ser o mesmo, porque eu sou o rato dessa fruta. E, bom. E, bom. E, bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri